Música Tamo junto galera, canal clandestino channel, mais uma vez com vocês e diretamente da terra da rainha Nós íamos nas veias, tamo chegando aqui pra soltar essa carreta aqui, mais uma vez nesse porto Novela pra macho Por isso tem um buraco aí, pra nós, só pra deixar essa daqui É aí, olha lá, lá no fundão lá Vamos colocar lá na boquinha da gachata Colada nessa daqui, porque tem outra lá atrás, lá Vamos lá Vamos lá Olá, amigo Você tudo bem? Sim, você? Tudo bem? Tudo bem, tudo bem? Tudo bem, tudo bem, tudo bem Esse aí tá com ovo na boca, não entendi o que ele falou Se eu for falar pra vocês que eu entendi, se eu entendi o que ele falou, eu não entendi, foi porra nenhuma Olá, é tudo bem, foi porra, foi portada Forra, fora Forra, não Forra, fora Pra fora Agora é o caminho da roça inverso pra casa Deixe ele arrumar aí Só que ele vai precisar do cavalo aí na colegada aí ainda Ele arrumar essas lampadazinhas aqui, ó Ele pediu pra segurar um segundo aí, mãe A gente espera, não tem problema, né, mãe? Aliviar o lado do mecânico também, né? A bagunça que tá essa cabina, misericórdia Você turn your lights off? Não, não já Turn your lights off a minute Ah Ah Tune-se que eu não vou ter um choque E aí você vai lá e você vai ficar com o f*** Ele é só 24 é só 24 é feito você é o melhor não é o nosso 5 minutinhos que ela já arrumou já fez o trabalho dele tá funcionando agora tá tudo na parceria como se diz é controlar esse carro está solto as pernas estão para baixo a placa que eu tirei eu não sabia que você pôde isso sim, eu pôde isso antes sim, tudo pronto eu não sabia que você pôde isso sim, eu pôde isso para trás tudo bem tenha um bom dia que você possa você também não importa também obrigado aqui você vai veja pronto pronto já peguei aqui mais ou menos as coisas aqui já coloquei na bolsa ali essa cabina só fica organizada quando eu não estou dentro dela né vou aproveitar esse clima maravilhoso que está hoje 20 graus vamos dar uma ligada na motoca dar uma ligada na motoca dar uma lavada nela dar uma lavada no carro junto com vocês para a gente começar o final de semana vamos lá bora tinha dado um acidente ali bem ali na bem na porta da empresa quando eu estava volvindo né entendi bem ali como é que a mulher bateu na mulher o homem não sei quem que é né bateu lá na bem na grade assim quer ver? vamos ver se vai estar lá ainda vou ter que ligar o ar condicionado que tá doido 17 graus tô suando hein tô de suado que que é isso aí produção mas pode trem desse aí suar com 17 graus ah tá lá ainda lá ó ainda tá lá a ambulância ainda tá lá né olha onde a mulher bateu não entendi bem não como é que foi isso aí não muito estranho ó aproveitar que o papai dave tá aí eu vou aproveitar já vou dar um pulo lá vai trocar uma ideinha com o papai dave se eu quero ganhar mais porra aumenta esse cara aí porque senão nós vamos embora já deixar o... tirar o cartão já baixar os dados do cartão já fazer isso fazer aquilo pelo menos a gente já fica tudo pronto depois a gente entra lá dentro lá vamos ligar a motoca dá uma lavada no carro dá uma... uma arrumadinha aqui mais ou menos aqui dá uma garibadinha aqui dentro só pra... pra falar que a gente fez alguma coisa olha lá como você está? tudo bem tudo bem tudo bem tudo bem então galera vamos... a câmera já está posicionada a câmera já está parada ali né já está tudo ali vamos lá pegar a magrela vamos pegar a magrela pra dar uma... olha lá aí a bicha oi 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 carai puxa ela pra fora ali eu vou andar vamos lá vamos apoiar aqui ó vamos ver se liga na primeira fechar aqui botar a câmera apontada pra baixo né aí ó vamos ver cavernosa já tem uns diazinhos que eu não ando hoje está um clima bom pra... pra dar aquela passeada né já tem uns diazinhos que eu não ando aproveitar eu vou lavar ela de novo porque... tá meio suja aí ó... caminhão... com moto tem coisa melhor? olha o fone de ouvido eu 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 vou lavar o carro também vou lavar o carro também eu tenho que... fazer revisãozinha nela é O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? E eu tô sem capacete ainda, né? Oskar da VW Chega, já deu Já deu o que tinha pra dar Eu falei só pra dar aquela esticada nos pistões da bichinha Deixa eu puxar o carro pra cá Vou dar uma lavada no carro e dar uma lavada nela, né? Nas duas, né? Vorvo, vorvo, ó o Mercedes aí, ó Moriçoquinha Vorvo, vorvo, ó o do clandestinho lá Vou meter água Vou esperar ela esfriar um pouco, né? Eu vou lavar ela também E aí E aí E aí E aí Pronto, tá lavado já Vamos passar pra magrela? Ó E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tá mais uma enxaguada desse lado Vou passar por lá Vou passar por lá E acabou, né? A coisa interessante que eu Que eu vi dessas moças Eu não sei se é no Brasil Eu não sei se no Brasil é a mesma coisa Mas Aqui elas não tem documento nenhum, né? Só o recibinho mesmo de De compra e venda, né? Tipo, eu achava que elas tinham pelo menos um documento, alguma coisa, né? Mas elas não tem nada Fá Muita aí Muita aí Muita aí Muita aí Muita aí Vamos virar ela Último lado E pronto Aí Os vlogs do clandestino É isso aí, ó Caiu uma poeira ali Esses é os vlogs do clangrã Do lado de alguma coisa De motor, né? Tem que ter motor do lado Se não Porra de vlog Cozinhando Fazendo bolinho de cenoura Essas porra aí Pelo amor de Deus Não, não, não Não é com nós não, hein? Não é com a gente Não é com a gente Vamos lá. Vamos lá. Carro lavado, caminhão lavado, moto lavada. É nóis. Estamos cansados. Agora a gente pode ir embora para casa. Volvera, 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 mercedeira. Volvera, volvera, volvera. É nóis. Não esqueçam de deixar o seu like, galera. Está aí só para complementar a mesma novela para macho. Curtiu? Deixa seu like. Se inscreva no canal. Compartilhe o vídeo com a galera de vocês. Deixar aqui aquele beijo na bunda. Até a próxima. E voa! Tchau. 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 Tchau.